Idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência incapacitante moderada ou grave com a renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo tem direito a receber o benefício de prestação continuada ou BPC. O recurso é oferecido por meio de um programa de assistência social de cada município, mesmo com o requerimento sendo feito através do INSS. Para que essas pessoas tenham direito a receber o BPC, o governo federal está fazendo o recadastramento do Cadastro Único para os titulares dos benefícios. Esse advogado explica que a medida é necessária para que seja atualizada a situação econômica de cada pessoa. Uma pessoa que era de um grupo familiar pobre há 20 anos atrás, e de lá para cá o cônjuge arrumou um emprego, passou num concurso, um filho se formou através até de outros programas do governo, como o ProUni, mesmo um filho de uma família pobre que recebe esse benefício pode acessar no ProUni, quem sabe ter uma faculdade, coisas assim. Então o que esse movimento que o governo está fazendo de recadastramento visa checar as condições socioeconômicas do grupo familiar. O Cadastro Único é feito nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. Aqui em Tubarão existem três nos bairros Passagem, Oficinas e Humaitá. Nesse ano as pessoas que já recebem o BPC estão sendo procuradas pelo serviço. Mas essa assistente social explica que devido a baixa procura, o prazo dos idosos, que seria até dezembro desse ano, foi prorrogado para dezembro de 2018. Mesmo prazo para os deficientes. Aqui em Tubarão ele explica que os profissionais irão fazer uma força tarefa para conseguir encontrar os idosos. Inclusive alguns idosos que estão em situação de acolhimento, no abrigo, no asilo dos velhinhos, nas instituições de acolhimento do município, que nós na assistência social vamos estar indo até essas instituições para estar providenciando o cadastramento desses idosos. As pessoas que não são procuradas pelo serviço de assistência social podem ter dados incompletos no primeiro cadastro ou mudaram de endereço. Nesse caso, é importante que os beneficiados procurem o CRAS para regularizar a situação. Quem não fizer o cadastro único pode ter o benefício bloqueado. Gilmar explica que a importância desse cadastro não se restringe apenas ao benefício de prestação continuada e pode dar acesso a outros programas do governo federal. O programa Bolsa Família, a tarifa social da luz, a tarifa social da água. O governo lançou agora um programa novo, que é a Identidade Jovem, é uma carteirinha para jovens de 15 a 29 anos, no qual vai ter redução também em eventos culturais, em cinema, em teatro, entre outros programas vinculados ao governo federal, tudo através do cadastro único. O benefício de prestação continuada é diferente de um benefício previdenciário. Matusalém orienta que as pessoas que recebem o BPC podem, inclusive, começar a contribuir com o INSS, de forma facultativa, para ter mais direitos. A pessoa trabalhou no passado 10, 12 anos, e depois ficou muito tempo sem trabalhar, portanto, não tinha mais previdência, e ela veio a ter uma invalidez. Então, vai que ela receba esse benefício por invalidez, ou até por idade. Mas se ela, às vezes, pagar 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela completa o tempo necessário para requerer um benefício por idade. Aí ela muda, ela sai do LOAS, do benefício de prestação continuada, e pode requerer um benefício por idade. Então, isso, claro, isso depende de um planejamento. Ela não pode pagar como autônomo, porque essa pessoa não pode trabalhar, porque ela está nessa condição. Mas ela pode pagar como facultativo, certo? E isso, para algumas, não para poucas pessoas, mas para algumas dessas pessoas, pode dar uma mudança substancial, porque muda a natureza do benefício, vira aposento. Em virando aposento, passa a ter direito ao décimo terceiro, se a pessoa falecer, fica pensão para o seu cônjuge ou companheiro. Então, tem várias questões que precisam ser analisadas e conhecidas pelas pessoas. E aí Obrigado.